O que é o Sofá de Pobre? Você sentirá a vontade, pois atores com o teu talento já devem ter frequentado muitos Sofás. A torta Plim Plim e saiu. Estranho. A torta o Piniquim sonha com a visibilidade e o dinheiro da emissora. Saiu ou foi saído? Pornografia. Dizem as más línguas que você saiu da Plim Plim porque queria dar o Plim Plim. Pô, sacanagem. Não posso descartar. Quem sabe tenha sido a última porta para colocar comida à mesa. Seria válido. Embora não justificável porque um homem do seu tamanho poderia procurar outras atividades. Vendeu o corpo para ganhar mais? Espero que não. Aí seria prostituição. Prefiro pensar no light. Optou pela pornografia para unir o útil ao agradável. Ganhar mais e pegar muitas gatas. Adora posar de machão. Enumera quantas levou para a cama. Mas omite quantos fungaram na sua orelha. Gosta de bancar o brabo. Ganhar no berro. Forte. Lutas marciais. Dá porrada. Cuidado. Muitos se calam. Mas ninguém para de pensar. E outra. Mamão é macho. E todo mundo come. E eu conheço pequenininhos que pagam para se livrar de problemas. Mas num teco acabam com todos. Os famosos faixas pretas em tiro a alvo. Hoje você é deputado. Ingenuidade. Ninguém é. Você está deputado. Cometeu o maior dos pecados para um político. Decepcionou. Os eleitores. Quatro anos passam rápido. No final do mandato talvez tenha que voltar a antiga atividade. O que é complicado. Porque a Rádio Boteco diz que ator pornográfico para se manter. Ó. Tem que tomar remédios. E chega uma hora que ó. Aposentadoria precoce. Fez a campanha. Ancorado em Bolsonaro. Foi só se eleger e virou as costas. Força de hábito. Diz que o presidente o decepcionou. Decepcionou em quê? Pense ver que você não conhece Bolsonaro. A atividade dele é outra e não é acostumado com troca-troca. Hoje está no ninho tucano. Centro. Em cima do muro. Tudo a ver. Já que passou a vida atrás do muro. Fazendo sei lá o quê. Dória. Amiguinho de infância. O mesmo Dória. Que traiu Alckmin. FHC. Bolsonaro. E trairia a própria mãe para chegar à presidência. E você acha que esse homem não irá traí-lo. Isso é ingenuidade. De corno. Mas Dória logo perceberá. Faça a fama e deite na cama. Pô. De novo. Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Se frota. Diz que é bom. É porque não presta. Vai ser complicada a tua vida em Brasília. Mas siga a sua saga. Ou seria sina. Tchau. Tchau.